Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, aqui quem fala é o Alexandre do canal Engenhando Tecno Ideias e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um review, um review sobre um mouse gamer que eu comprei é o primeiro mouse gamer que eu comprei, e daí eu precisei dar uma pesquisada a respeito de mouse gamers acho que é assim que fala, e aí eu consegui obter algumas informações e aí como eu não achei nenhum vídeo específico falando sobre esse mouse nenhum vídeo mais detalhado, explicando as informações direitinho e bem objetivo então eu resolvi fazer esse review e gravar direitinho pra vocês, tá? o mouse ele é da Golden Tech, e aí é só ficar ligado que eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês mais detalhes sobre o mouse, tá? daí aguardei só um minutinho pronto pessoal, já virei aqui a câmera e aí vocês estão conseguindo ver é esse o mouse aqui, né? ele é relativamente grande, né? como vocês conseguem ver, ó, ele encaixa bem na minha mão os meus dedos não chegam até o final, né? essa é uma das características que eu gosto nesse mouse, né? porque ele é um pouco grande e aí ele recebe bem a minha mão sobre ele, né? ele tem esse design, eu não sei se vocês conseguem ver bem detalhado porque tá escuro aqui, aí não dá pra ver direito, né? mas ele tem alguns detalhes aqui na borda, ó é... alguns detalhezinhos e aqui tem um botão, né? são dois botões, eu acho que dá pra ver aqui mais ou menos é... tem um aqui e o outro é mais aqui na frente, né? aí você consegue acessar assim, apertando aqui, ó dá pra ouvir o clique, ó e aqui o outro aí você consegue avançar a página e voltar a página, né? quando você estiver navegando na internet, por exemplo, né? esse detalhezinho aqui, meio que branco, acinzentado é onde ficam as luzes, né? ele tem luzes esse mouse e aí ele fica bem bonito quando tá aceso, tá? e aqui atrás vocês conseguem ver que tem um símbolo da Golden Tech, né? que é a fabricante dele do outro lado do mouse também tem esses detalhes, ó agora vocês conseguem ver bem direito deixa eu voltar aqui pra ver se dá pra ver os botões melhores ó, tá aí, aqui dá pra ver o botão, ó aqui em cima, né? um botão aqui e aqui do outro botão dá pra ver bem direitinho e na frente ele tem... deixa eu virar aqui pra vocês aqui na frente ele tem essa, né? tem uma abertura aqui que dá todo um charme pra ele, muito bonito eu particularmente adoro esse mouse e aí tem essa... a rodinha, que é a roleta, né? onde você pode subir e descer a página enfim, tem várias funções tem a função de clique também como a dos outros mouses, né? e aqui em cima tem uma função de DPI, né? e aí, quando eu vi essa função de DPI eu fiquei muito na dúvida porque eu não sabia o que significava, né? esse mouse, o nome dele é mouse GT Gamer 3200 esse número 3200 é a capacidade máxima de DPI dele, né? e a capacidade mínima é 800 DPI ele tem 4 velocidades digamos assim, né? é... 800 DPI 1000 DPI 2000... se eu não me engano é 2000 ou é 2100 DPI's e 3200 DPI's, tá? tá, mas aí quando eu me deparei com isso foi que surgiu a minha grande dúvida o que que é DPI, né? DPI é como se fosse a quantidade de pixels quanto menos pixels por exemplo pra quem edita fotos, né? no meu caso quanto menos pixels 400 800 DPI's é... mais detalhes ali eu consigo pegar ali nas fotos, né? tipo assim quando eu estiver passando o mouse assim de um lado pro outro ele vai ficar mais lento mais devagar ou seja a minha possibilidade de errar é bem menor, né? e quanto mais alto o DPI mais sensível é o mouse entende? então 3200 assim já é estourando é muito DPI pra mim, né? eu pelo menos pros jogos que eu jogo que no caso é que eu jogo que é o League of Legends 3200 é impraticável é muito veloz então eu não consigo eu vou mostrar com o... com aquele aplicativo o Paint, né? pra vocês verem terem a noção de qual é a diferença entre as velocidades do DPI, tá? e outra funcionalidade muito bacana é que ele é meio que o cabo dele eu acho que não sei se dá pra ver bem detalhado mas é como se fosse é... sabe aqueles cordões assim de... de cadarço de sapato é como se ele fosse rodeado desses cordões então é bem resistente ele é bem inflexível é um pouco bem resistente assim, meio durinho, né? e aí isso faz com que aumente a resistência do mouse e aqui na ponta do USB ele é de ouro, né? como vocês conseguem ver aí é... é tipo banhado a ouro isso melhora a conexão, né? de acordo com o que eu vi de reviews e li e também aumenta a durabilidade né? do USB aí né? e aí isso tudo faz com que o mouse seja cada vez melhor, né? e aqui na ponta ele tem é... tipo é um é um equipamentozinho pra não deixar ter interferência quanto a a voltagem, né? que passa no mouse é... eu não sei como é o nome específico que se dá pra isso mas é essa função é regular aí a voltagem pra não ter perigo de queimar ou enfim não ter nenhum problema com a eletricidade do mouse tá? é... agora eu vou ligar ele pra vocês verem ah, mais um detalhe, né? aqui embaixo, né? é... ele é um mouse óptico tá? então você não precisa de... de... de ter aquele mouse pad embaixo pra ele funcionar ele vai funcionar na maior parte das superfícies e consequentemente você vai ter mais... é... precisão aí quando você for usar aí tem a certificaçãozinha aqui embaixo o nome dele tudo direitinho, né? e aqui esse botão é o botão da luz, né? você pode usar ele com as luzes ligadas ou pode deixar as luzes desligadas eu vou conectar ele agora aqui no... no... no meu notebook pra vocês verem como é que funciona tá? só segurar aí é bem longo o cabo então é muito útil essa... esse tamanho do cabo se eu não me engano é um metro e meio é um metro uma coisa assim e é muito útil muito bacana pronto já liguei e aí o mouse automaticamente já liga não precisa de CD pra instalar tá? é... aqui em cima do... do... do próprio móvel mesmo como vocês podem ver ele funciona normal direitinho e aí agora eu vou ligar aqui né? naquele botãozinho que eu disse aqui embaixo pra ligar as luzes e aí ele já acende tá? ele tem se não estou enganado são quatro cores e aí ele fica mudando de cor ó... agora tá o azul né? tava o rosa são cores RGB agora tá o amarelo e aí ele vai acender o verde que é a última cor ele é muito bonito eu vou tentar escurecer aqui pra vocês verem com mais detalhes né? essas cores ó... o branco também o azul mais claro o rosa ou o lilás é meio rosa eu acho rosa um azul mais escuro né? e aí o amarelo de novo e o próximo é o verde e aí ele fica trocando essas cores né? vocês podem ver aqui ó... em cima também acende é muito bonito muito bonito mesmo eu particularmente adorei agora eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença tá? aí... é... a diferença dos DPI's né? pra vocês conseguirem ter uma noção aí quando forem comprar o mouse de vocês tá? só um minutinho que eu vou virar aqui a tela pronto eu só tô aqui no site da eBite né? que é onde eu comprei é... o mouse custa 79,90 o preço é bem acessível eu particularmente adorei por ser um mouse gamer e ter aí todas essas especificações que eu falei pra vocês né? é... eu vou... como eu disse pra vocês eu vou mostrar aqui com o Paint né? como é que funciona essa questão de DPI né? deixa eu só selecionar aqui só um minutinho como é que volta aqui deixa eu só voltar aqui pra me selecionar aqui no pincel o mais grosso que é pra vocês conseguirem ver direitinho tá? é... tá na cor preto né? deixa eu diminuir aqui o DPI pronto o meu DPI agora tá no mínimo tá? aí eu vou tentar escrever a letra A ó meu nome né? Alexandre tá no mínimo certo? agora eu vou apertar lá no botãozinho de DPI e aí ele vai pra próxima velocidade aí agora eu tenho um pouquinho mais de velocidade né? ainda dá pra escrever bacana agora eu vou aumentar mais um pouco a velocidade ó já fica um pouco mais veloz vocês conseguem ver que eu sinto um pouco mais de dificuldade né? por conta do DPI que aumentou aí eu vou aumentar mais um pouco que é a última velocidade né? aí realmente já fica impraticável você conseguir desenhar assim bonitinho com o aumento do DPI né? ou seja essa precisão ela meio que que altera né? de acordo com o que você vai aumentando aí no DPI então tipo nem sempre é bom ter o mais alto DPI dependendo de como você utiliza aí o seu mouse né? pra mim a função ali no médio no 1800 por volta de 1000 ou então 800 pra mim já é suficiente é muito veloz e bacana pra editar fotos pra desenhar pra jogar pra mim tá excelente então são essas as especificações do mouse tá? pra mim vale muito a pena é muito bacana e eu particularmente adorei acho que fiz uma excelente compra tá? pronto pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiverem alguma dúvida é só deixar aí nos comentários é... eu continuo à disposição aqui tá? me sigam nas redes sociais se inscrevam no canal compartilhem o vídeo com os amigos de vocês tá? e qualquer dúvida tô à disposição tá? a gente se vê no próximo vídeo ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos tá? até breve tchau